Boa tarde pessoal Partiu buscar as mudas de Oropronobis? Está eu e os meus companheirinhos aqui, meus dois filhotes Embaixo de um calor de 40 graus E eu de calça E tênis para não se machucar lá Na hora de pegar as mudas Vou mostrar para vocês a situação que infelizmente Está o terreno lá onde eu pego as mudas para doar Está cheio de entulho, muito entulho E aí o pessoal está jogando O pessoal está jogando muito entulho Restos de cerâmicas Vidros, muita coisa Então daqui a pouquinho não terei mais aonde estar pegando para vocês Porque vai ficando muito perigoso Igual da outra vez vocês viram aí A minha pequena Acabou se machucando lá Mas eu estou indo de carro Ela vai ficar dentro do carro Ela fica dentro do carro para mim estar pegando as mudas Mas é isso Daqui a pouco eu chego lá Eu mostro para vocês Beijinho, até mais Pessoal, cheguei aqui para estar pegando a muda para vocês Eu vou mostrar aqui como está a situação Infelizmente, até na calçada já tem muito entulho Mas eu vim para mostrar para vocês E aí eu vou estar tirando muda hoje também Olha, como está aqui A floração está bem próxima já Mas demora bastante mesmo Mas eu vou ficar atualizando vocês aí Olha, para cá também tem bastante Então eu pedi autorização aqui para o dono do terreno Para mim estar colocando uma plaquinha Para ver se as pessoas Parem de jogar tanta coisa em cima aqui da planta Porque senão vai acabar matando ela E a gente vai acabar Sem ter onde pegar, né? Para doar para vocês Porque Como eu digo, né? Enquanto muitos cuidam Os outros jogam lixo E faz com que estrague, né? Então é só para Fiz um vídeo aqui rapidinho Só para mostrar para vocês Como que está aqui Eu vou entrar, né? Vou passar para o outro lado da cerca ali E vou pegar do lado de dentro lá Olha como está esse pedacinho aqui Por onde eu tenho que sair pisando Com muito cuidado Porque tem Tem bastante vidro Cerâmica Tudo Tudo coisa que corta bastante Então está muito difícil pegar a muda aqui Infelizmente Essa é a situação Fica até bem difícil Para mim filmar aqui para vocês Porque Ela Dependendo do lugar que eu pise Vou mostrar aqui cortando Para vocês verem aqui Dependendo do lugar que eu pise Está cedendo um pouco O material que foi jogado aqui Porque foi tudo jogado indevidamente Então tem muito lixo Tem até roupa velha Aqui tudo Tudo um pouco Então vamos lá Pessoal Eu vou finalizar esse vídeo aqui Para vocês E eu vou pedir mais uma vez Eu já Sei que eu já pedi em outro vídeo É gente Quando tiver Alguma muda Que vocês quiserem pegar Tiver no terreno do lado Na frente de uma casa Qualquer coisa que for Pedem para vocês tirarem Porque assim É muito triste Ver que as pessoas Estão estragando as coisas Às vezes na hora de tirar a muda Não tira com cuidado E ainda acaba estragando A planta que tem Então Quem gosta aí Das plantas Cuide E ensine as pessoas A cuidar também Porque é um bem Que nós temos para todos Então todos nós Devemos colaborar Para não estar estragando Então eu terminei De pegar aqui Peguei uma sacola Uma sacola De Ora Pronobis E também Pedi autorização Para me estar pegando Que da outra vez Ela já tinha me falado Que tinha guaco Também aqui Então Só mostrar de pertinho Para vocês Já aproveitei Peguei essas três mudinhas Aqui Tudo Eu corto Pessoal Com cuidado Retirando as mudas Direitinho E corto com tesoura De poda Porque aí não desfia O restante da planta E aí Não estraga Então eu peço Para vocês Que tenham cuidado Na hora de pegar Agradeçam a pessoa Que está Está te doando As mudinhas Porque nós fazemos isso Para ajudar Quem doa Está doando Para ajudar Então nós não ganhamos Nada em troca A nossa recompensa É o carinho de vocês Tá bom? Então até mais Fique com Deus Curte aí meus vídeos Compartilhe aí Por favor Quem está me ajudando Em uma divulgação Deus abençoe Todos vocês Dá um tchauzinho aí Meu amor Aí de trás Tchau Aqui meu outro Pequeno Dá tchau 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 gente Até mais Beijos Beijos Tchau